Olá, sejam bem-vindos a mais um projeto Ser Aprovado. Eu sou o professor Edson Botelho, direto aqui dos nossos estúdios. E hoje nós vamos trabalhar uma parte da morfologia muito importante para vocês, que faz parte das classes básicas quando se trata de classe de palavras. Qual o assunto da aula de hoje? Exatamente, verbos, flexão e uso. Vamos ver toda essa dinâmica de verbos, desde suas flexões, de suas conjugações, das predicações. E por que isso é um assunto importante, Edson? Porque mais tarde ele será ligado tanto aos períodos compostos por coordenação e subordinação, regência e concordância. Pode voltar. O verbo, primeiro de tudo, é uma classe muito interessante, porque é a classe de palavras que mais flexiona dentro da língua portuguesa. Enquanto o substantivo flexiona em gênero, número e grau, o verbo possui uma flexão muito extensa. Mas, fazendo aqueles conceitos bem primitivos, não esqueça que o verbo é a classe de palavras que vai exprimir o quê? Uma ação, um estado, uma mudança de estado, um fenômeno da natureza. E por que isso é importante? Porque se ele exprimir uma ação, o predicado é verbal. Se ele exprimir um estado, o predicado é nominal. Olha só que interessante. E possui imensas flexões, inúmeras flexões. Vamos ser bem hiperbólicos, para dar aquele tchan na aula. O verbo pode flexionar em modo, que é a ideia. Ele flexiona em tempo, vai flexionar em voz. Também temos a questão da conjugação, que é feita mediante as variações de pessoa e número. Então, o verbo passa a ser, para nós, algo extremamente importante, inclusive para a interpretação de texto. Vamos ver alguns exemplos de verbos, lado a lado. Olha aí, indicando o estado. Eu estou cansada. Mudança de estado. Ele se tornou o melhor da turma. Fenômeno da natureza. Nevou em gramado. Existência. Olha só, que são os verbos impessoais. Havia muitos textos disponíveis na plataforma. Inclusive, os verbos impessoais, vocês sabem que eles não podem flexionar, porque eles não se referem a pessoa alguma. E as pessoas costumam flexionar quando ocorre o fenômeno de tempo decorrido. Fazem dois dias que eu não vejo você. Eu digo logo, graças a Deus. Porque esse verbo não pode flexionar. E exprimir desejo. Olha, quero fazer mais tarefas para a rock. Olha só. Viu só? Então, todas essas flexões podem voltar. Todas essas flexões estarão presentes nos nossos estudos. Esses verbos, eles podem ser pessoais, impessoais e unipessoais. Eu digo logo para fazermos um estudo completo, né? Para não ficar nada de verbos, para não ficar nada pendente. O que são verbos pessoais? Olha, só você ler. Pessoais se refere a uma pessoa. São verbos que se referem às pessoas do discurso. Quem fala? Eu. Eu falo com quem? Tu. Eu falo de quem? Ele. Então, eles são pessoais. O que são verbos pessoais? Verbos que eu posso conjugar. Como eu estudo, ele canta, ela trabalha, nós seremos vitoriosos. Já os impessoais, in é uma partícula negativa. Então, o que é um verbo impessoa? É um verbo sem pessoa, sem as pessoas do discurso. São os famosos verbos que se referem a ações não humanas. Será que eu posso dizer eu nevei? Ou eu chovi? Não, não posso dizer isso, né? Por quê? Porque é um verbo que expressa uma ação não humana, tá bom? E já o une, une da ideia de uma, são os famosos verbos onomatopáicos. Aqueles que exprimem vozes e ações de animais. Eu não vou dizer eu lato, né, gente? Não é? Então, eu não posso dizer eu lato. Mas eu posso dizer... E nem tu lates. Mas eu posso dizer ele late, o cachorro late. Eles latem, os cachorros latem. As flexões que esse verbo sofre, como eu disse, são inúmeras. Então, para conjugarmos um verbo, nós temos que ter atenção nessas flexões. Deixa eu olhar na tela. São as flexões em pessoa, em número, em tempo, em modo e voz. Nós vamos estudar, nesse vídeo, o modo, o tempo e a voz. Porque as pessoas e o número são mais dedicados à parte de concordância verbal, que nós já temos esse vídeo gravado para vocês, certo? Então, nós temos aí a pessoa, que é a primeira, a segunda e a terceira, e o número singular, plural. Agora, os tempos, os modos e a voz, principalmente os tempos que nós precisamos estudar aspectos verbais, vale a pena nós trabalharmos, tá? Pode voltar. A primeira flexão, que eu considero uma das mais importantes, é a flexão de modo. Os modos verbais, que vão indicar a atitude do falante. Eu acho bem interessante, sabe, diretor, que essa é uma parte muito trabalhada na gramática, mas não é trabalhada em sala de aula. Olha que interessante, né? O modo passa assim, né? Vago. Não. O modo verbal vai indicar a maneira como o falante se expressa. Se o falante menciona um fato, uma hipótese, uma mentira, tudo é possível ver através do verbo. Então, eu vou ter o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O que o modo indicativo indica? O modo indicativo vai expressar fatos, certezas, verdades. Então, olha um exemplo, eu trabalho, eu estudo, eu estudo todos os dias. Já o subjuntivo vai exprimir desejos, possibilidades, ações hipotéticas, dúvidas. Talvez, talvez, eu viaje esta noite. Tenho certeza? Não. Talvez. Já o imperativo, cuidado, quando você estiver falando do imperativo, porque muita gente fala que o imperativo exprime ordens. Cuidado. Ele exprime ordens, sim. Mas ele pode exprimir ordem, desejo, cortesia. Se eu disser pra você, sente-se, por favor, isso é uma ordem? Não, é uma cortesia. Deus te abençoe, é uma ordem? Não, é um desejo, mas é imperativo. Então, o imperativo tem essa visão, né? Então, vamos ver de um por um? Vamos lá. Modo indicativo. Tela. Ele vai expressar ações habituais, fatos. Não vai dizer fato concreto, não, hein? Por favor. É fato. É, que as pessoas têm uma mania de falar baseado em fatos reais. Plim, plim. Olha os exemplos. Caminho todas as manhãs. O fato acontece. Caminhei ontem à noite. Aconteceu. Caminharei sábado à tarde. Acontecerá. Mas são fatos, verdades supremas. Já o subjuntivo, como eu disse, vai manifestar hipóteses. São ações hipotéticas. Espero que chova durante toda a noite. Isso é um desejo. Se chover, essas plantas estariam regadas. Uma hipótese. Quando chover, o caso estará resolvido. Possibilidade. Então, todas essas ações que eu mostrei para vocês, são ações hipotéticas. Que podem ocorrer no presente, no passado ou no futuro. Já o imperativo, como eu disse, expressa ordens, pedidos, desejos. Ajude a senhora a atravessar a rua. Não ajude aqueles malandros. Aí você tem o imperativo afirmativo e o negativo. Pode voltar. Então, esses módulos são importantes porque eles vão ajudar muito na interpretação do texto. É um fato que está sendo ocorrido, inclusive, não só na interpretação de texto, como também na produção de textos. Você que vai fazer uma redação, você, ó, atenção, evite o uso do subjuntivo. Por que, Edson? Porque você vai precisar argumentar. Como é que você vai usar argumentos de forma hipotética em um texto? Você vai enfraquecê-lo. O Edson não disse, é bom que está gravando, né? O Edson não disse que é proibido o uso do modo subjuntivo em redações. Quer fazer? Faz. Mas se você usar o modo subjuntivo, você vai enfraquecer. Porque você estará sustentando argumentos em hipótese ou mentiras. Tá bom? Então, isso é importante. Vamos lá? Pronto para um desafio com o Edson? Isso. Qual é o desafio de hoje? Ah, vamos ver? Suponho, olha aí. Eu quero que você me diga os modos de cada um desses períodos, né? Suponho que ela esteja em casa. Não vou a lado nenhum com você. Cantava como um rostinol. Continuaria se mais lhe dessem atenção. Se ajudasse, poderia te dar boas notas. Quando eu estudar, serei o melhor aluno da turma. Não farei nada enquanto você não chegar. Fala. Então, olha aí. Vamos lá? Os verbos estão em negritos. Porque, em alguns casos, eu tenho um período composto. Suponho que ela esteja em casa. Será que ela está? Não sei. Vamos pegar aqui a canetinha e colocar a resposta. Então, aqui eu tenho uma hipótese. Então, aqui eu tenho o subjuntivo. Não vou ao lado nenhum com você. Não vou. Então, eu estou afirmando. Indicativo. Cantava como um rostinol. Lembre-se que aqui eu não estou preocupado com tempos verbais. Estou preocupado com a ideia que está sendo passada. Então, ela cantava como um rostinol. Indicativo. Continuaria. Aqui eu tenho dois verbos. Então, vamos abrir um espaço. Continuaria. Se mais lhe dessem atenção. Eu continuaria. Então, estou afirmando. Mas o segundo, se lhe dessem atenção. Já deram atenção? Não. Então, é subjuntivo. Se eu estudasse, se eu estudasse, poderia tirar boas notas. Se. Subjuntivo. Quando eu estudar, você já estudou? Não. Mas quando você fizer isso, outra hipótese. Subjuntivo. Não farei nada enquanto você não chegar. Estou dando um fato, uma verdade. A verdade é essa. Não farei nada enquanto você não chegar. Fala. Fala. Estou te dando uma ordem imperativo. Muito bem. Então, aí está, senhores. A sequência do nosso texto. Então, o que é que nós temos? Há modos que foram analisados. E você vê que não é fácil. Que é fácil, perdão. E as bancas estão pedindo hoje. Emprego dos modos e tempos verbais. Então, você já sabe. Ela quer saber qual a ideia que o autor está passando. E agora, Wallace, nós vamos ver o quê? Tempos verbais. Muito importante para nós. Porque, infelizmente, nós não sabemos utilizá-los. É interessante. Você sabe que na língua portuguesa existe o presente, o passado e o futuro. Mas, muitas vezes, não sabemos utilizá-lo. Vou dar dois exemplos para vocês. Nós não sabemos usar os verbos no futuro. É interessante. Tudo que você vai dizer no futuro, você usa o verbo ir. Eu vou estudar, eu vou cantar, eu vou... Não sabe flexionar o verbo no futuro, não? Ah, hoje eu vou estudar. O que eu vou estudar? Eu estudarei. Ah, eu vou dormir mais cedo, que eu vou acordar mais cedo. Por que você não fala que eu dormirei mais cedo? Veja só como é interessante. Então, o modo, que é o indicativo, subjuntivo e imperativo, também é formado por um conjunto de tempos verbais. Cada tempo verbal é composto por formas. Primeira, segunda, terceira. As formas verbais são as flexões que esse verbo possui. Então, olha aí. Quando eu digo canto, é eu canto. Cantamos, nós cantamos. Então, esses tempos verbais, eles indicam muita precisão para nós. Muitas vezes fazemos confusão com o passado. Visto que o presente é fácil. O presente indica um fato, né? Eu trabalho, eu estudo, eu canto, eu danço. Agora, o passado, que nós carinhosamente vamos chamar de pretérito, ele passa visões diferentes para nós. Porque eu tenho o pretérito imperfeito, perfeito e mais que perfeito. Agora, cuidado. O pretérito mais que perfeito está fora de moda, viu? Isso. Está fora de moda. Tente não utilizá-lo, tá? Agora, só que há um detalhe. Eu acho muito lindo esse tempo verbal. Mas, quando nós usamos, dá a impressão que nós estamos com uma velha gaga. Então, nós temos o pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? Indica um fato. Algo que aconteceu. E, ó, concluiu. Acordei às cinco da manhã. Estou dormindo? Não. Então, o pretérito imperfeito indica um fato que aconteceu no passado. E, algumas vezes, ele pode até prolongar. Mas, o mais interessante é que a ação, ó, acabou. Já o imperfeito indica um fato, ó, interrompido. Uma ação interrompida. Exemplo. Eu estava trabalhando quando você chegou. O que foi que eu fiz? Parei para atender você. Eu lia um livro quando você chegou. O que foi que eu fiz? Parei para atender você. Então, o pretérito imperfeito é uma ação interrompida. Já o pretérito mágico imperfeito, são duas ações que ocorreram no passado. Uma primeiro do que a outra. Então, preste atenção. Então, ontem, às dezenove horas, eu terminei o meu jantar. E, às vinte horas, o delegado Ivo Martins ligou para mim. Então, o que eu vou dizer? Ó, vinte horas, passado. Dezenove horas, passado. Uma ação primeiro do que a outra. Então, quando o Ivo ligou, eu terminará meu jantar. Nós não usamos isso, né? Sabe como que as pessoas falam? Ah, quando o Ivo ligou, eu tinha acabado de terminar meu jantar. Queima, Jesus. Então, cuidado, tá? Usem o pretérito mágico perfeito de forma comedida. Porque, infelizmente, a gente está fora de moda, tá? Já o futuro também, bem interessante. Como eu disse, né? Não sabemos utilizar o futuro. O futuro, ele pode ser do presente ou do futuro do pretérito. O futuro do presente, já sabe. A ação vai acontecer. Mesmo que você pense que não, ela vai acontecer. Então, vai indicar acontecimentos no futuro em relação ao momento em que eu estou falando, né? Então, olha aí. Terminarei de ler esse livro hoje. Sairei amanhã. Agora, já o futuro do pretérito, que eu acho bárbaro, né? Que as pessoas não sabem utilizar. Ainda falam besteira, né? O futuro do pretérito indica um fato futuro que está condicionado a alguma ação. Ou seja, para o futuro do pretérito acontecer, uma ação precisa acontecer antes. Então, eu poderia dizer que é uma ação dependente. Então, olha aí. Se eu tivesse dinheiro, eu iria ao cinema. Se eu tivesse, eu tenho. Não. E se eu tivesse, eu iria. Agora, sabe por que eu fico chateada quando as pessoas falam? Eu gosto de estar assim em vídeo, que a gente pode ter essas conversas informais, né? Às vezes as pessoas estão conversando, aí de repente alguém diz assim, Ah, eu queria água. Eu queria café. Aí a outra pessoa fala, quem queria não quer mais. Gente, eu acho isso de um mau gosto. Eu acho que já aconteceu com você, né? Eu queria falar com o delegado Fernando Bezerra. Ah, quem queria não quer mais. Gente, isso é um cúmulo, né? Último estágio do ser humano. Não faça isso. Preste atenção. Eu chego aqui com o nosso diretor, Wallace. Eu digo, Wallace, eu queria café. Será que ele vai pegar para mim? Não sei. Ele está ocupado aqui, manuseando esse horror de máquina que tem aqui, no estúdio. Então, de repente, ele pode dizer, Edson, eu não posso agora. Então, eu vou tomar café? Não. Então, o futuro do pretérito é uma ação dependente. Então, tenha cuidado. Não vá falar essas coisas por aí que isso é errado, né? Wallace, vamos mostrar. Primeiro, você mostra em tela inteira esse quadrinho. Olha que bonitinho ficou, gente. O presente, ficou bem fácil para o aluno memorizar, né, Wallace? Aí eu tenho o modo indicativo. Então, eu vou ter o presente isolado sozinho no quadrinho. Aí eu vou ter o pretérito, que pode ser imperfeito, mais que perfeito ou perfeito. E o futuro, que é o futuro do presente e futuro do pretérito, né? Inclusive, põe lado a lado. O Edson preparou uma apostila para vocês com mais de 40 páginas. Só para você ler, exercitar bastante. Porque verbos é isso. O verbo merece, né? Essa, toda essa parafernália aí. Volta, Wallace. Agora, nós temos também o subjuntivo. Eu já disse para você que o subjuntivo é hipotético. E ele vai expressar três tempos verbais simples, que é o presente do subjuntivo, o pretérito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Cada um deles com uma ideia específica. O presente do subjuntivo vai indicar uma ação presente ou futura, né? Que pode ser, e ele é muito usado para indicar desejos, hipóteses, suposições, conjugado habitualmente com a partícula que. Porque o subjuntivo, ele vai precisar de muletas. Que no presente, se no passado e quando no futuro. Então, habitualmente, porque às vezes as pessoas preferem omití-lo, usamos a partícula que. Meu pai quer que você estude mais. Eu quero que você vá embora. Tomara que eu possa ir à festa. Olha aí, meu pai quer que você estude mais. Você vai estudar? Não sei. Tomara que você possa ir à festa. Você vai? Não sei. Então, estamos trabalhando com hipóteses. Olha que maravilha. Já o pretérito imperfeito do subjuntivo, o pretérito do subjuntivo, vai indicar uma ação, que vai expressar desejos, probabilidades, acontecimentos que estão condicionados a outro. E tudo no passado. Então, ele é conjugado, geralmente, com a partícula si. Seria mais fácil se você estudasse mais. Você estuda? Não. Se ele tivesse mais respeito, teria pedido desculpas. Mas, seria bom se ele pudesse vir conosco. Olha que maravilha. E o futuro do subjuntivo vai expressar eventualidades, possibilidades, indicando uma ação que ainda não aconteceu. Mas, provavelmente, acontecerá. Quando eu estudar mais, serei o melhor aluno da sala. Tudo ficaria mais fácil quando ele vier morar aqui. E cuidado com o presente subjuntivo do verbo ver, né? As pessoas têm uma noção bem diferente, né? Sabe o que as pessoas falam? Quando você vê Maria, fale com ele. Não é quando você vê Maria, tá? É quando você vir Maria. Quando você vir Maria, fale com ela. Quando você vir o professor, fale com ele. Agora, quando você vê o professor, é melhor você deixar o professor em paz, tá, gente? O futuro subjuntivo tem essas, né? Já o imperativo é um dos modos verbais que mais encantam, né? Juntamente com o modo indicativo e o subjuntivo. Por que é disso que ele encanta? Porque o modo imperativo, a pessoa, ou seja, o falante, leva para o seu interlocutor a realizar uma ação. Por isso que muitas pessoas falam que ele indica uma ordem, né? Expressando o que ele quer falar. O problema do imperativo é que ele não apresenta a primeira pessoa, porque eu não posso dar uma ordem para mim mesmo, né? Ele se divide em imperativo afirmativo e negativo. E o mais interessante é um modo que é tão usado, tão usado, e nós não temos essa visão. Por quê? Porque o modo imperativo, ele, muitas vezes quando é usado, as pessoas confundem o tu e o você, né? É, ou seja, colocam o verbo com a pessoa tu, mas concordam com você. Como assim, Edson? É só você prestar atenção para algumas propagandas. A mais clássica de todas é a da caixa econômica, né? Vem para a caixa você também. Vem, eu digo logo para o meu aluno, não vá. Por quê? Vem, está na segunda pessoa. Eu venho, tu vens. Tiro S. Vem tu. Então, olha aí. Vem tu. Vem, e não é pra, é para. Vem para a caixa você, não. Vem para a caixa tu também, vem. Então, ocorre muito isso em publicidade e propaganda. Faz um 21, você também. Experimenta, experimenta. Cuidado, tá gente? Não experimente não, senão você vai ficar bêbado, tá bom? Então, chegou a hora de vocês analisarem esses comerciais, tá? Vamos a alguns exemplos de imperativo, lado a lado. Pare com essa brincadeira. Jogue o lixo fora, por favor. Resolva esse problema rápido. Vai fazer o dever de casa. Sai da frente. Para. Então, esses são alguns exemplos do imperativo para vocês. Pode voltar. Então, senhores, o imperativo, como eu disse, ele não expressa só uma ordem, pode expressar um desejo, uma cortesia. Como é que eu monto o imperativo? Vamos lá, Wallace. Como é que a gente monta esse imperativo? Isso, perfeito. O imperativo, ó, cuidado aqui, preste atenção. Bem devagar. Ele nasce do presente. Que pode ser do indicativo ou do subjuntivo. Como eu disse para vocês, o imperativo não apresenta a primeira pessoa. Por que, Edson? Porque eu não posso dar uma ordem a mim mesmo. Aí, preste atenção aqui, olha as cores. A segunda pessoa do imperativo é tirada do presente do indicativo sem o S. Olha aí. É tirada do presente do indicativo sem o S. Então, eu canto, tu cantas. Tiro o S. Aí, ficou o quê? Canta tu. Vós cantais. Tiro o S. Cantai vós. E as demais pessoas são tiradas do presente do subjuntivo. Olha aí. Que ele cante, cante você. Que nós cantemos, cantemos nós. Que eles cantem, cantem vocês. Viu como é fácil? Já o imperativo afirmativo, ele é tirado do presente do subjuntivo na íntegra. Então, olha aí. Que eu cante, que tu cantes. Cantes, não. Que ele cante, não cante você. Que nós cantemos, não cantemos nós. Vós canteis, não canteis vós. E eles cantem, não cantem vocês. Então, é assim que é formado o imperativo para vocês. Pode voltar. Então, senhores. Se nós formos conjugar os verbos, que é importante, nesse exato momento, eu até posso até fazer uma propaganda. Seria bom se você pudesse ter no seu celular um conjugador de verbos. Que nós temos vários na internet, né? Só não vou dizer para vocês, né? Minas, tá chique aqui, né? Olha, tem café, tem água, né? Eu adoro isso aqui, gente. Não dá nem vontade de sair desse estúdio, sabe? Olha, é sério, gente. Tem chocolate, tem café, tem... Olha, tudo personalizado, né? Olha, eu só quero saber... Matheus, Fernando e Ivo. Quando é que eu vou ter uma? Porque eu faço coleção de canecas, viu? Eu quero uma dessa aqui que eu ainda não ganhei. Mas eu faço... Eu faço as minhas exigências ao vivo. Então, gente, vamos conjugar... É sempre bom você ter um conjugador de verbos no seu celular. Eu tenho o meu. Mas antes, se você não é professor, sim, gente. Mas eu não sou um Deus, tá? Então, você tem que ver que nós temos limites. Você sabe por quê, diretor? Você sabia que nós temos 27 mil verbos cadastrados na internet? É, ele até ficou surpreso. Regalou até os olhos. Só que desses 27 mil, são verbos ativos, viu? Ou seja, verbos que saíram de circulação não estão mais no conjugador, como é o caso do verbo datilografar. Então, pra você ver, né? Se eu tivesse todos, o número ia ser bem maior. Aí eu pergunto, será que existe uma pessoa, diretor, que domina esses 27 mil verbos? E às vezes, não é nem isso, sabe, diretor? Tem também o problema da escrita. Tem o problema da escrita. Então, às vezes, as pessoas têm dúvidas. Então, eu não vou perder tempo tendo dúvidas. Se eu tenho recursos, né? Antigamente, olha, antigamente nós não tínhamos conjugador de verbos na internet. Sabe o que a gente tinha? O dicionário do Aurélio. E aí eu ia dar aula, era com um monte de livros aqui, debaixo do braço, era dicionário, era gramática. Hoje a gente tem tudo no celular, não é interessante, né? Então, baixa um conjugador de verbos. Por quê? Observe essa tela, lado a lado. Aqui eu tenho um verbo, conseguir. Ó, no presente. Presente do indicativo. Ele consegue. Pretérito perfeito. Ele conseguiu. Pretérito imperfeito. Ele conseguia. Pretérito mais que perfeito. Ele conseguirá. Futuro do presente. Ele conseguirá. Futuro do pretérito. Ele conseguiria. Já no subjuntivo, eu tenho presente. Que ele consiga. Pretérito imperfeito. Se ele conseguisse. E o futuro, quando ele conseguir. Já o imperativo, que pode ser afirmativo ou negativo, tem consiga ele, não consiga ele. Ou então consiga você. Eu gosto muito de usar você. Pode voltar. Então, para você ver como é importante a conjugação. Eu até digo assim, de vez em quando é bom nós conjugarmos um verbo. Não demora nem um minuto. Então, você pode conjugar. É importante isso. Além de destravar mais a língua, ajuda na grafia da palavra. Qual é o assunto agora, diretor? Classificação dos verbos. Deixa essa tela aí mesmo assim, porque eu não consegui fazer diferente, né? Porque meus recursos de informática são limitados. Então, nós temos aí a classificação. Por que é importante classificar os verbos? Como eu já disse para vocês, nós temos mais de 27 mil verbos. Cadastrados, eu tenho 27 mil. Então, é melhor você dividir em grupos, obedecendo critérios. Então, você vai ter os verbos regulares, irregulares, defectivos, abundantes, anômalos e os auxiliares. Os anômalos e os auxiliares, não percam tempo com ele, não. Com eles, perdão. Mas, é bom você ter uma noção do que são verbos regulares, irregulares, defectivos e abundantes. O que é um verbo regular, Edson? Um verbo regular é aquele que não altera o radical durante a conjugação. Você vai conjugar e o radical não altera. Edson, o que é o radical? Radical é o nome do verbo. Radical é o nome do verbo. Olha aí, cantar, eu tenho radical, cante e terminação a R. Isso se chama elementos mórficos de um verbo. Por favor, não pesquise isso na internet, senão você vai pirar. É, exatamente. Porque, isso é um assunto até ultrapassado. As escolas nem estão mais pedindo isso. O ENEM nem pede mais. Mas, antigamente, você pegava um verbo, aí você teria que ver o radical, a vogal temática, o tema, a desidência modo temporal, desidência número pessoal, afixos. Era um Deus nos acuda. Agora não. Agora você não precisa mais, tá? Você só precisa saber o que é que é o radical. Por quê? Porque através do radical é que haverá as conjugações, tá bom? Então, eu tenho aqui, radical não flexiona, ou seja, o radical se mantém na íntegra. Vou dar três exemplos para vocês. Cante, cantar. Cantar é um verbo regular. Por quê? Presente do indicativo. Eu canto. Pretérito imperfeito. Cantava. Perfeito, cantei. Mas que perfeito, cantara. Futuro do presente, cantarei. Futuro do pretérito, cantaria. Diferente dos verbos irregulares. Preste atenção. Se os verbos irregulares não alteram o radical, os irregulares alteram. Vamos pegar o verbo pedir. Radical, pede. Pede. Presente do indicativo, eu pedo. Não. Eu peço. Olha o que aconteceu com o radical. Olha o verbo trazer. Radical, traz. Presente do indicativo, eu trazo. Não. Eu trago. Então, radical foi alterado. Agora, campeão de bilheteria. São os verbos defectivos. Porque nós não temos noções. Muitas pessoas confundem os verbos defectivos com os verbos impessoais. Cuidado. Defectivos são aqueles que não apresentam conjugação completa. Enquanto os impessoais não podem ser conjugados, porque eles expressam ações não humanas, os defectivos podem ser conjugados. Mas em algum momento eles vão falhar. E você sabe, ele falha direto no presente do indicativo. Como assim, Edson? Você não consegue conjugar. Vamos pegar o verbo falir. Presente do indicativo, eu, eu, eu falo. Não. O verbo não é falar, é falir. Eu falho. Não. O verbo não é falhar, é falir. Então, você não consegue. O verbo falir, demolir, colorir. A pessoa, eu coloro. Não existe isso. Então, muitas vezes a pessoa, como não consegue conjugar, pensa que, ai meu Deus, eu não sei, eu sou burro. Não consigo conjugar esse verbo. Lógico, ele não apresenta conjugação completa. Por isso que é bom você conhecê-los. Já os abundantes são aqueles que apresentam mais de uma forma. Eles apresentam dupla conjugação. O problema é que muitas apostilas, principalmente de concursos públicos, detêm os abundantes apenas para a formação do participio. Mas cuidado. Verbos abundantes são verbos que apresentam dupla conjugação. Como é o caso de entupir. Eu falo, eu entupo, tu entopes, ele entope. Nós entupimos, vós entupis, eles entopem ou eles entupem. Olha o verbo haver. Eu, ei, tu, as, ele, a. Nós, havemos ou nós, emos. Tá bom? Então, esses são os verbos abundantes. São aqueles que apresentam mais de uma forma. E são válidas as formas. Então, só que esse fenômeno, dentro do concurso público, levem mais para o participio, tá? Como é o caso do verbo aceitar, que eu tenho aceitado e aceito. Imprimir, imprimido, impresso. Secar, secado, seco. Então, a regra é essa. Com os verbos ter e haver, você vai usar a forma regular. E, com os verbos ser e estar na voz passiva, a forma sintética e regular. Como assim, Edson? Então, você vai dizer, eu tenho aceitado a proposta, a proposta foi aceita. Eu havia imprimido os convites, os convites serão impressos. Eu havia secado a roupa, a roupa foi seca, ou a roupa está seca. Então, esses verbos abundantes, eles aparecem de uma forma muito interessante no poder público, no concurso público, porque muitas vezes eles colocam... A última prova que eu vi sobre isso, foi uma prova muito bacana, foi até da FCC. Era a história de um rapaz que era atendente das ambulâncias, do SAMU, e o paciente estava indo a óbito. Então, ele ligou para o médico e os dois fizeram o procedimento por telefone. E, era interessante que uma das alternativas era, assinale a alternativa incorreta. A letra C, ele havia salvo a vida do paciente. Senhores, ele não havia salvo, ele havia salvado a vida. Tá bom? Muito bem. Aí, nós temos também as vozes verbais ou vozes do verbo. Não sei como você estuda isso. Então, existem três vozes verbais do português. Quais são, diretor? Vamos aí, lado a lado. Eu tenho voz ativa, eu vi o menino no parque. Voz passiva, o menino foi visto. E voz reflexiva, eu vi-me no espelho. O que é a voz ativa? Voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. Já a voz passiva, eu tenho uma visão apenas da ação. A ação é que importa. Que as pessoas costumam dizer que o sujeito sofre a ação. Eu não gosto desse conceito, porque pra mim ele não sofre nada, porque ele não está doente. Então, eu sempre digo, é uma ação que expressa, ou melhor, é uma voz que expressa a ação do verbo. Enquanto na voz ativa importa o sujeito, na passiva importa a ação. E a voz reflexiva é quando o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Pode voltar, diretor. Então, essas vozes, elas têm uma importância, principalmente em FCC, que adora isso. Então, vamos ver os conceitos de cada uma delas. Vamos lá. Tela. Eu preparei para vocês assim, olha. Ficou bonitinho, olha. Não, audiência, diretor. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Ele realizou o trabalho. Na voz passiva, o sujeito não pratica a ação do verbo. Ele sofre a ação. Ou seja, a parte mais importante é o verbo. O trabalho foi realizado por ele. Já na reflexiva, o sujeito pratica e recebe a ação do verbo. Então, o João cortou-se. O que foi que ele fez? Ele cortou. Quem? Ele mesmo. Com o vidro ou adjunta de verbal de instrumento. Tá, senhores? Muito bem. Então, temos aí um bom resumo para vocês. A voz passiva, ela é muito usada quando o sujeito, como eu disse, como sujeito gramatical sofre a ação ou quando você não sabe o sujeito. Venderam a casa. Quem? Alguém. Não sei quem foi. Aí o sujeito é indeterminado. Mas você sabe que foi alguém. Mas se você não quiser dar ênfase a esse sujeito, você dá ênfase apenas a ação. A casa foi vendida. Olha que maravilha ficou, né? Então, é bem interessante, né? E essa voz, ela vai dar problemas para nós na parte de concordância. Principalmente se você tiver a voz passiva sintética. Porque a voz passiva, ela pode ser classificada em analítica ou sintética. Analítica. Quando é que ela vai ocorrer? A voz passiva analítica, ela ocorre quando as frases apresentam aquela estrutura de sujeito mas verbo. De olho na tela. Lado a lado. O bolo foi comido por mim. Olha aí. Está vendo só? O sujeito paciente, o bolo. O verbo, que é uma locução verbal formada por verbo auxiliar, mas o verbo principal no particípio. Olha aí. Verbo auxiliar, mas verbo principal no participio. Particípio, perdão. E o agente da passiva. Por mim. Por mim. Na realidade, por que a gente chama de o bolo sujeito paciente? Porque o sujeito da ação sou eu. Olha aí. Eu que comi o bolo. Eu que comi o bolo. Então, esse o bolo é chamado de sujeito paciente. O chapéu foi comprado pelo meu filho. Os livros foram lidos pelos alunos. A hiena foi caçada pela leoa. Mas o sujeito aqui é a leoa, né? A leoa que caçou a hiena. A hiena passa a ser o sujeito paciente. E a tarefa será concluída pelo funcionário. Tá bom? Agora preste atenção na voz passiva sintética. Que essa é perigosa pela formação e também pela concordância. Então, na passiva sintética, obrigatoriamente você vai ter um verbo transitivo. Seguido do pronome apassivador, se, mais o sujeito da oração. Então, olha aí. Comeu-se o bolo. Comprou-se o chapéu. Leram-se os livros. Caçou-se a hiena. Concluir-se-á a tarefa. A mesótese. Que também não é muito mais usada, mas eu coloquei aí como exemplo. O maior problema da voz passiva sintética. Para vocês, será a concordância. Olha aí. Vende-se casas. Pô, gente, não dá. Se o sujeito está no plural e o verbo no singular, você sabe que houve um problema aqui de concordância verbal. Tá? Muito bem. Vamos do início, né? Como é que você sabe que você tem uma PA? Uma partícula apassivadora? Você vai olhar pelo verbo. Olha aí. Primeiro de tudo, vou logo falando para vocês. Toda vez que você tiver uma questão dessa, gaste um pouco do seu tempo, porque você recupera em outras questões. Mas essa aqui é perigosa. Então, o que você vai ter? Sublinha o SI e vê qual é a função sintática que ele está exigindo. Exercendo, perdão. Aí você vai direto ao verbo e você vai dizer. Quem compra, compra algo. Verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, esse SI só pode ser uma PA. Se eu tenho PA, eu tenho sujeito. O que é comprado? Uma casa. Faz logo isso. Para você não errar. Porque uma vez eu tendo PA, eu tenho sujeito. E se eu tiver sujeito, o sujeito tem que flexionar de acordo com o verbo. Verbo no plural, sujeito no plural. Verbo no singular, sujeito no singular. Volta, diretor. Então, a voz passiva, ela é essa. Então, cuidado, principalmente na hora da concordância, que é uma questão que estará lá. Agora nós vamos trabalhar um tema bem pesado. Espero que vocês estejam aí concentrados. Qual é o tema, diretor? Aspecto verbal. Muito cuidado, muito cuidado com isso. Por quê? O aspecto verbal é a forma dinâmica de um verbo dentro de um texto. Olha, aqui o assunto é muito sério. Eu gostaria que vocês assistissem a essa parte do vídeo mais de duas vezes. Por quê? Porque aspecto verbal não está na gramática. E ele é muito cobrado em provas, principalmente Getúlio Vargas e SESP. FCC pouco cobra, mas eu já vi também. É uma questão perigosa, porque no aspecto verbal, o presente não dá ideia de presente, o passado não dá ideia de passado, o futuro não dá ideia de futuro. Que confusão é essa? É. Você quer um outro exemplo de aspecto verbal? O que é o pretérito perfeito? O pretérito perfeito é uma ação concluída, acabada. Tchau, acabou. Mas, aliás, vamos a um exemplo. Acordei às cinco da manhã. Tomei café. Estou acordando? Não. Estou tomando café aqui? Aliás, estou. Eu devia ter que pegar outro exemplo. Então, é uma ação acabada. Mas, olha, vamos pegar o verbo começar no pretérito perfeito. Comecei. Se eu disser para você que eu comecei meu curso de computação semana passada, eu já parei? Então, como é que eu usei o pretérito perfeito? Então, nesse caso do aspecto verbal, eu quero destacar o início, o desenvolvimento da ação, o fim da ação, se a ação foi concluída, se essa ação indica a forma como essa ação ocorre, se ela é frequente, se ela é repetitiva. Agora, desculpa, eu vou determinar que a ação verbal está totalmente concluída. Aí, olha só, gente, vão surgir uns palavrões agora horrorosos. Se a ação está totalmente concluída, o aspecto é perfectivo. Se a ação não está totalmente concluída, o aspecto é imperfectivo. Eu quero saber que o foco da ação verbal, o foco da ação verbal está no início da ação, então vai ser um aspecto inceptivo. Se o foco da ação verbal está no desenvolvimento, é um aspecto cursivo. Tudo no manual de vocês, não se preocupe. E se o aspecto da ação está no fim da ação, é um aspecto terminativo. Também eu vou querer saber se a ação verbal é momentânea. É um aspecto pontual. Se ela é duradoura, como assim duradoura, Edson? Como assim momentânea? Momentânea, ele estava se exercitando. Ele estava se exercitando, ele estava correndo, ele estava andando de bicicleta. Então é uma ação momentânea. Houve uma duração aí, mas acabou. Agora, duradoura, eu trabalho. Contínua, eu estou lendo um livro. Interrompida. Parei de fumar. Parei de fumar. Então é uma ação interrompida. Vamos ver uns desafios aí, diretor, para animar esse povo? Lado a lado. Dos tempos verbais abaixo, ou melhor, dos verbos abaixo, desculpe. Assinale o único que não apresenta duplo participio. Olha aí, um caso de verbos abundantes. Abrir, imprimir, eleger, morrer e enxugar. Qual deles não apresenta duplo participio? Letra E, enxugar, enxugado, enxuto. Letra B, morrido, morto. Letra C, elegido, eleito. Letra B, imprimido, impresso. Letra A, abrido? Não, não pode. O participio de abrir é aberto. Nada de abrido, aberto. Só tem uma forma, ele é irregular. Tá bom? Vamos ao segundo. Eu estava a caçar uma onça. Nessa frase, o que você tem? Uma locução verbal? Um verbo abundante? Um verbo de ligação? Um verbo defectivo? Um verbo impessoal? Já sabem, verbos impessoais são verbos que não apresentam uma pessoa. Sem pessoa. São os famosos verbos que expressam ações não humanas. Defectivo. Verbo defeituoso. Não apresenta a conjugação completa. Verbo de ligação. Faz a ligação entre o sujeito e o predicativo. Ou seja, o verbo de ligação indica um estado. Verbo abundante? Apresenta mais de uma conjugação. E locução verbal? Presença de dois verbos. Então, o que eu tenho? Estava a caçar. Letra A, locução verbal. Assinale a alternativa em que há um verbo defectivo. Olha o verbo defectivo aí, senhores. Demoliram vários prédios. Naquele logo. Ah, gente, é local, tá? Desculpa, foi digitado errado. Local. Eles se correspondem frequentemente. Estampava no rosto um sorriso de criança. Compramos mercadorias remarcadas. Coube a juiz julgar o réu. Cuidado com o verbo caber. O verbo caber é irregular. Eu caibo. É, muitas pessoas pensam que o verbo caber é um verbo defectivo. Ele não é. Ele é um verbo irregular. Compramos mercadorias remarcadas. Verbo regular. Compro, comprava, comprei, comprara, comprarei, compraria. Eles se correspondem frequentemente. Eu me correspondo, tu te correspondes, eles se correspondem. Demoliram? Como é o presente indicativo do verbo demolir, hein? Eu demolo? Lógico que não. Demolir é um verbo defectivo. Volta, Fili. Então, para vocês terem uma noção de como os verbos são utilizados por nós. A importância que eles têm. Os verbos, eles vão decidir toda a interpretação de um texto. Então, não esqueça. Esses verbos, eles são trabalhados em todos os sentidos. Uma classe de palavras que exprime, de todas as classes de palavras, é a que mais flexiona. Vai exprimir uma ação, um estado, uma mudança de estado, um fenômeno. Possui imensas flexões. Como vocês viram, a de moda, de tempo. Trabalhamos o aspecto verbal, a voz. O número e a pessoa a gente deixa para o vídeo que já está gravado de concordância verbal. Senhores, eu sou o professor Edson Botelho, direto do estúdio aqui do Ser Aprovado. Já pensando no dia da sua posse, hein? Então, vamos à luta. Sucesso a todos e até lá. Sucesso a todos e até lá. Obrigado.